Olá pessoal, apliquei um ademão só, vamos para o teste, tá? Aonde eu apliquei... Chega perto, mozão. Dá para ver nitidamente, isso aqui é uma mangueira, tá? Está com pressão a água, uma única ademão e tem 40 minutos que eu apliquei. Agora vamos descobrir aonde não tem o produto. Vamos descobrir onde não tem o produto. Vamos descobrir... Opa, aqui já não tem o produto, ó. Olha isso, olha isso. Aonde não tem o produto, você acaba manchando, tá? A parede acaba absorvendo água. E aonde tem esse produto, não mancha. Então, só aqui já é uma dica, já vale o teu like, tá? Que produto é esse? É isso aí, ó. Olá galera, Denis, do canal WDC Pintura e Efeito, para mais um vídeo daquele jeitão, ó. O primeiro vídeo dessa saga aqui foi o vídeo número 1, onde eu mostro para vocês como rebocar com argamassa. O vídeo número 2, a gente vai fazer uma textura projetada utilizando argamassa AC3, tá? O ponto da minha argamassa... Vem cá, mozão, mostra para eles aqui, ó. Nem muito molde, nem muito duro, tá? Para fazer a textura projetada, dá para você fazer ela com... Para fazer ela com um rolinho cabelo de anjo, né? Mas se você quiser fazer algo profissional mesmo, você tem que ter um compressor, tá? Com essa máquina aqui, que é ela que vai fazer a textura projetada. Há massas apropriadas para fazer a textura projetada. A gente está utilizando argamassa AC3. Então o que eu vou fazer? Com a ajuda da mozão, a gente vai botar a massa aqui dentro, vou regular o ar e vou projetar ali para vocês verem como é que fica. Galera, você tem que regular o ar, tá? E botar argamassa no ponto que eu falei, ou a massa apropriada. E agora é só vir assim, ó. Aí, ah, Denis, está muito lento. Você pode vir aqui e abrir um pouquinho mais do ar, ó. De leve, ó. Ó. Mas aí vai ficar mais fina. Então a gente regula o ar para fazer da grossura que você quer. Ou mais fina ou mais grossa, tá? Ó. Ah, ficou muito lento. Aí você vem e regula o ar, ó. O ar que você tem que achar, ó. O padrão do ar. Para mim o padrão está bom assim, ó. Então eu vou, ó, aplicando. O bom é você aplicar em uma parte e esperar, tipo, aplica em um metro, espera puxar e vem fazendo. Se você aplicar até o final, de repente quando você chegou lá, a argamassa já secou muito e não vai dar para você desempenar e fazer o efeito nela. Então eu vou aplicar em um pedaço e vou fazer o efeito para vocês verem. Eu apliquei e esperei aqui uns 20 minutos, tá? E agora, ó, com essa desempenadeira aqui que tu encontra no material de construção, ó, ó. Aí tem gente que faz em X, tá, galera? Eu gosto de fazer assim, ó, rodando, ó. Tá vendo? E aqui, ó, uma esponjinha para ir limpando, ó. Aí, ó, vai ficando esse acabamento aí que você está vendo, ó. Aí você que sabe, ó. Quanto mais você passa, mais desenho você faz, tá? Vamos mostrar aqui, aqui, aqui. Agora faz um aqui, aqui, aqui. Aí você vai criando. Isso aqui é textura projetada, tá? Aí depende do que você quer. Mais fechada, mais junta, mais aberta. Eu gosto dela assim, ó, mais flocada, mais mapeada assim. Depois que ela secar todinha e fizer a pintura, fica um espetáculo. Então, ó, é só ir fazendo, tá? Vai com a desempenadeira pequenininha aqui. Pode ficar com a colher de pedreiro também. Tem gente que utiliza a colher, tá? E você vai fazendo. Lembrando que essa aqui é a minha primeira, tá, galera? É a primeira vez que eu estou fazendo isso aqui. À medida que a gente vai praticando mais, a gente vai mais se aperfeiçoando, tá bom? Então, eu vou fazer aqui e trago mais um pouco. Ó, depois de eu ter aplicado em uma área bem grandona, desempenadeirazinha de acrílico, galera. Olha só. Limpa uma esponjinha molhada, ó. Aí o movimento que você faz, tá vendo? Ó. Olha como é que a gente cria os desenhos, ó. Se eu quiser, eu dei só assim, ó. Só nesse desenho aí, tá bom, tá? Conforme você vai passando, você vai mudando todo o desenho, ó. Então, ó, depende muito daquilo que você quer, ó. E da quantidade de material que você também botou na parede, ó. Aí você vai criando, ó. Olha aí como é que ficou lindo. Tá ficando lindo, não tá, amor? É maravilhoso. Olha o mapeamento. Imagina isso aí depois de pintadinho. Olha como é. Faz aqui, amor da minha vida. Ó. Vou ficar paradinho. Ó, tá vendo? Mas tem que deixar a massa puxar um pouquinho. A minha, como já tá caindo a tarde, eu já tô fazendo. Mas pode esperar a massa puxar um pouquinho mais, tá? Mas olha aí como é que já tá ficando. Então vamos que vamos, hein? Vamos lá, galera. Olha aí como é que ficou, tá? Depois seco. Lembrando que aqui tá molhadinho aqui, ó. Por causa do ar-condicionado que pinda e acaba molhando aqui. Mas você vê que isso aqui é um... É uma textura projetada que não tá impermeabilizada, ó. Quando eu jogo água, o que que ocorre? Ela absorve água na hora. E nós vamos resolver esse problema de absorção de água, né? Que leva a umidade pra dentro da tua casa. Vou tá utilizando esse produto aqui, galera, ó. É lastimente membrana de cura, tá? Ela é ideal para laje, reboco, fachadas, concreto, piso e etc. Olha aqui que legal. Ela é uma membrana de cura, endurecedor de superfície. Se a tua parede estiver esfarelando, tá? Evita trincas e fissura. E legal aqui, ó. Impermeabilizante, tá bom? Então esse produto é um produto que vem pronto pra uso. Você encontra ele no site www.escutoveio.com E na descrição do vídeo eu vou deixar um cupom de desconto pra vocês. Lembrando que a tecnologia dela é da Smart Resina, tá bom? Então é top de linha. Olha aqui, o produto já vem assim, ó. Pronto pra uso, ó. Ele é um produto leitoso. E o que que eu vou fazer aqui? Vou botar aqui, ó. E vou utilizar uma pistola de pulverização. Você pode utilizar pincel, trincha, rolo e etc. Tá? Eu vou usar uma pistola de pulverização. Então eu vou botar aqui e já volto. Galera, então é só aplicar, ó. Você vê que ela fica com um aspecto meio que leitoso, tá? Mas assim que ela secar, ela vai vitrificar toda essa parede. Vitrificar que eu falo, ela vai criar uma proteção, tá bom? Depois se você quiser aplicar uma tinta por cima, você pode. Claro que a gente tá protegendo a parede pra depois pintar. Então eu tô aplicando a membrana de cura, até pra aglutinar qualquer tipo de partícula solta, poeirinha que quiser sair, ó. Sempre solta uma terrinha, né? Por mais que o reboco seja novo, a textura projetada seja nova, ela solta uma terrinha. Então isso vai aglutinar todas as partículas. Então eu vou aplicar de uma, duas de mão em tudo aqui e já volto. Aí você vai me perguntar, Denis, só dá pra fazer com pistola de pulverização, com rolo alto de lã? Não, você vai trabalhar com a ferramenta que você tem. Eu tenho todas as ferramentas que você imagina, desde a pistola, rolo de lã alto, a esse rolinho aqui que é o mais baratinho. Vamos ver se eu consigo aplicar com ele, ó. Ó. Dá pra aplicar também, tá? Vai dar um pouquinho mais de dificuldade, que ele não é apropriado pra isso, tá? Mas você consegue aplicar também. Tem que fechar todos os poros da parede, tá, galera? Devido a ele ser um rolinho de espuma, não é feito pra esse tipo de textura, a gente tem um pouco mais de dificuldade. Mas consigo? Consigo. Consigo aplicar tranquilo, ó. Beleza, ó. Consigo aplicar também. Beleza? Então não tem desculpa pra você não fazer. Vai demorar um pouco mais, mas você vai conseguir fazer teu trampo do mesmo jeito. Tá, pessoal? Apliquei uma de mão só, vamos pro teste, tá? Ó. Aonde eu apliquei... Chega perto, mozão. Dá pra ver nitidamente. Isso aqui é uma mangueira, tá? Tá com pressão, a água, ó. Uma única de mão e tem 40 minutos que eu apliquei. Agora vamos descobrir aonde não tem o produto. Vamos descobrir aonde não tem o produto. Vamos descobrir... Opa! Aqui já não tem o produto, ó. Olha isso. Olha isso. Aonde não tem o produto, Você acaba, ó, manchando, tá? A parede acaba absorvendo água. E aonde tem esse produto, Não mancha. Então, só aqui já é uma dica, já vale teu like, tá? Que produto é esse? É esse aí, ó. Membrana de cura, tá? Ó. Que top de linha. Ó. Olha isso. Então, isso aqui serve palagem, reboco, telhado, tijolo, pisos e etc. Agora eu vou impermeabilizar essa área onde não tá e vamos trazer uma pintura linda pra vocês. Vamos lá. Já impermeabilizei. Pra pintar, o que a gente vai estar utilizando? Borracha líquida, tá? Cristal borracha líquida, telhados e fachadas, tá? Impermeabilização para telhados e fachadas. E aqui, mozão, e aí? Hidro repelente, lavável, evita microfissura, conforto térmico, acústico, alto rendimento e ainda é antimofi e antifungo. A cor que eu escolhi, galera, foi essa cor aqui, ó. Cinza, tá bom? A borracha líquida tem várias cores, é diferente. Azul, branco, cinza, etc, etc. Ó, ó. Que cor bonita que tá ficando. Vou dar duas demãos. Requinte de detalhe, mozão. Vou dar duas demãos nessa parede e vou mostrando pra vocês o resultado. Você pode pintar com trincha, rolinho, pincel e pistola de pulverização. Lembrando que pra cada tipo de trabalho tem uma diluição diferente. Aí, galera, segunda demão que eu tô aplicando, tá nessa parte de baixo inteira aqui, ó. Já apliquei a segunda demão e falta aplicar na parte de cima. Lembrando que essa tinta é uma tinta emborrachada, tá uma borracha líquida. Quando secar, essa parede vai estar protegida. E eu quis nesse tom de cinza, né? Que vai levar uma fachada aqui, que daqui a pouco vocês vão ver no próximo vídeo. Esse aqui é o vídeo parte 2, tá? Parte 1 foi embolsando. Parte 2 foi a textura projetada com a pintura. E a parte 3 a gente vai correr uma sanca aqui da hora. Aí depois vai ter a pintura do portão. Aí vai ter várias coisas aqui. Finalização do trabalho, galera. Ó o espetáculo que ficou. Mozão dando requinte detalhe, mostrando pra vocês aí a textura projetada, feita com argamassa. O legal dessa textura é o seguinte. Que ela é impermeável, tá? Nós utilizamos borracha líquida, né? Ó. Então pode bater água à vontade. Você não vai ter nenhum tipo de umidade dentro da tua casa. Ó as gotículas aqui, ó. Fica tudo agarrado na parede, ó. Tá vendo? E a água escorre. Então essa umidade não vai ter mais. Tá vendo aqui, ó. Todas as gotículas aqui da água. Quando a chuva bater, é isso que vai ocorrer na sua parede. Sem nenhum tipo de problema. Ficou lindo, né? Um paredão de pouco mais de 10 metros quadrados. Ficou dessa forma aí. Escolhi essa cor cinza. E se você quiser também tá vendo essa sanca aí que a gente embutiu o LED aí. Deixa nos comentários aí se você quer ver, tá? Que a gente vai tá trazendo pra vocês. Vou dar uma palhinha como ficou de noite essa sanca pra vocês tá vendo aí, ó. E é isso, galera. Desde já agradeço, tá? Like no canal, compartilha o vídeo, se inscreva. Isso é uma forma de que você tá me ajudando. E essa parede, que era uma parede muito feia, com efeito madeira bem antiga. Utilizando argamassa C3. Eu fiz uma linda textura projetada aqui com o Tomozão. Coisa linda! Valeu, galera!